A Câmara Municipal de Penafiel assinalou os 49 anos do 25 de Abril. Notícias no RCP, uma edição de Ana Bala Machado. Ontem de manhã, a Câmara Municipal de Penafiel assinalou os 49 anos do 25 de Abril com uma sessão solene que decorreu no Salão Nobre da Autarquia. De Cravo Vermelho ao Peito, participaram na cerimónia representantes de todos os partidos políticos do Conselho. No final da sessão solene, realizou-se uma visita à exposição de pintura da artista penafidelense Mafalda Rocha. A mostra, intitulada Rostos da Democracia, vai estar patente no Museu Municipal de Penafiel até o dia 28 de maio. Nos últimos anos, o município de Penafiel investiu cerca de 15 milhões de euros na área do desporto. O balanço foi feito no passado domingo, em Rio Mau, pelo vereador da autarquia, Pedro Cepeda. Ao longo dos últimos 10 anos, apesar de não termos fundos comunitários para a área do desporto, apesar da administração central não investir no desporto das autarquias locais, a Câmara Municipal de Penafiel deu continuidade ao trabalho que foi feito desde o ano 2000, quando, há 20 anos atrás, o nosso Conselho era altamente deficitário em termos de infraestruturas desportivas. E ao longo destes últimos 10 anos, como eu dizia, foi feito um grande investimento na construção de pequenos polidesportivos nas várias freguesias do nosso Conselho. Foram feitos, até ao final deste ano, estimamos que sejam feitos 9 campos de futebol relevados sintéticos no nosso Conselho, quando, há 10 anos, tínhamos apenas um. E um deles foi aqui bem perto, no campo do Futebol Clube de Rio Mau. Tivemos, finalmente, uma pista de atletismo. Penafiel, que é o berço da campeã otolímpica Fernanda Ribeiro, da modalidade de atletismo, não tinha uma pista de atletismo e hoje tem. Requalificámos várias infraestruturas desportivas, como é o caso das piscinas municipais Penafiel. Vamos requalificar o complexo esportivo do Douro, as piscinas exteriores das sete bicas que adquirimos recentemente, aqui em Rimau. E concluímos a rede de pavilhões municipais do nosso Conselho. Três novos pavilhões desportivos, que estão agora concluídos. No total, estamos a falar de um investimento superior a 15 milhões de euros, totalmente financiados com o Orçamento Municipal, com os dinheiros da Câmara Municipal Penafiel. Um investimento feito sem recurso a fundos comunitários. Os bombeiros voluntários de Friamundo resgataram, ontem, dia da liberdade, uma cadela de pequeno porte que tinha caído a um poço. Precisamente no dia 25 de abril, nada melhor do que dar a liberdade a uma cadela que caiu a um poço, referiu a corporação numa nota publicada no Facebook. O animal está bem de saúde. No próximo domingo, a Associação Padrinhos de África, no âmbito da comemoração dos seus 18 anos, vai promover o evento Jardim Africano, que se realiza no Jardim Municipal do Marco de Canaveses. A iniciativa vai contar com uma mostra de gastronomia, um encontro literário, uma exposição de arte sustentável, venda de artesanato africano e animação musical. No dia 6 de maio, vai realizar-se mais uma edição do Passeio Bentley Rolls-Royce, que não se realiza desde 2019 por causa da pandemia da Covid-19. A concentração dos participantes e destes carros antigos vai acontecer no Jardim do Passeio Alegre, no Porto. O passeio termina em Lousada, onde os automóveis vão permanecer em exposição na Avenida Senhor dos Aflitos. A terminar, a notícia de que o município de Paredes vai promover mais uma edição do Prémio Literário António Mendes Moreira, com a temática Mulheres, e que é inspirada na vida e na obra do artista Henrique Silva. Esta iniciativa, que tem como objetivo contribuir e estimular a produção e divulgação literária junto da população, vai distinguir textos inéditos a editar pelo município de Paredes na revista Orfeu do próximo ano. Haverá prémios monetários para os três melhores trabalhos e serão atribuídas também duas menções honrosas. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook. Abreia-clube 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 ifanpenafiel.pt e no Facebook. Obrigado.